Entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro, a cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, recebe a COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. Este evento se divide entre duas agendas, uma oficial com presidentes e uma paralela com a participação mais ampla. E o Brasil chega à COP28 com resultados como a redução do desmatamento e o aumento da energia limpa. É por isso que o país deve liderar os diálogos pela redução das emissões de gases do efeito estufa. A ideia é reforçar a meta de limitar o aumento da temperatura global em 1,5 grau. O Brasil está absolutamente determinado a ser o país que quer liderar. Primeiro, conversando com todo mundo, tentar desbloquear ao máximo as negociações, porque há uma grande expectativa que o Brasil, podendo ter um diálogo aberto com todos os países, nós possamos contribuir para que, inclusive, o GST seja um GST muito positivo. Mas há uma segunda questão, é que o Brasil vai ser um pouco o paladino do grau e meio. Quer dizer, nós queremos, depois do sexto relatório do IPCC, nós temos que acentuar a importância de nós termos um grau e meio como referência. Ou seja, porque, como vocês sabem, o Acordo de Paris, como foi feito ainda sobre o quinto relatório, fala de menos de dois graus, se possível, um e meio. Então, mas depois do sexto, e já desde Glasgow, há um direcionamento muito forte para um e meio. Tem um monte de gente desanimando de um e meio, nós não queremos que ninguém desanima. Então, vamos lá.